Canta, canta passarinho Isso você vai ficar Vamos nós cantarmos juntos Pra saudade aliviar Canta, canta passarinho Vai cantando sempre assim Me fazendo esquecer De quem não gosta de mim Meu passarinho cantor É o que tem me consolado Canta firme de manhã Com seu peito magoado Me fazendo esquecer Dos tristes dias passados Quero cantar com você Meu passarinho adorado Canta, canta passarinho Vai cantando sempre assim Me fazendo esquecer De quem não gosta de mim Hoje estou sozinho no mundo Meu companheiro acabou Cantando triste canção Da vida ele se cansou Na gaiola ele morreu E sozinho me deixou Hoje vivo nesse mundo Sem amigo e sem amor Adeus meu passarinho Não ouço mais o teu cantar E sozinho vou vivendo E sozinho vou vivendo Até o meu dia chegar E sozinho vou vivendo Até o meu dia chegar